Eita, Deus lindo! E tem um detalhe, quando o crente vem, o teleférico é 0800. Só tem esse detalhe! É porque nós somos missionários. Eita, Jesus! Jesus providencia tudo, até a passagem. Tem esse detalhe. Aí! Olha aí, pastor Edio Afonso. Pastor Clésio. Estamos subindo o monte. O coração está meio apertado aqui. Pesto subindo o monte aqui, de fato, aqui. Para abençoar esse juazeiro. Bonito. Né? Assim que eu vi, imagina. Tira o carro. Ai! Não parou assim não, bivinho. Coisinha. Recorde. Calma, bivinho. Calma. Aqui tem anjo.